Bom, galera, como eu tinha combinado com vocês, né, eu vou fazer aqui uma questão do Moisés sobre gráficos, né, e ela é o exercício número 5 do capítulo 2 do Moisés 1, para quem quiser fazer também, eu acho legal vocês tentarem depois, tá? Vamos lá. O enunciado é o seguinte, né, o gráfico abaixo representa para a gente a marcação do velocímetro de um automóvel em função do tempo. A partir dele, traça os gráficos correspondentes da aceleração e do espaço percorrido pelo automóvel em função do tempo, e dizer também qual é a aceleração média do automóvel entre os instantes 0 e 1 minuto e entre 2 e 3 minutos. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção nesse problema aqui é que ele de cara já tem uma pegadinha. Repara as unidades desse gráfico. No eixo Y, a gente tem uma velocidade que está sendo dada em quilômetros por hora, e no eixo X a gente tem um tempo em minutos. Se a gente só sair aplicando fórmula aqui direto, sem tratar esses dados, vai dar errado, porque a gente está fazendo operação com caras com unidades totalmente incompatíveis. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar isso tudo para si, porque eu acho mais fácil trabalhar nessa aí. Tem gente que você pode pegar, por exemplo, e fazer aqui um minuto é 1 sobre 60 horas. Também daria certo de fazer tudo por, sei lá, quilômetro por hora dividido por hora. Mas eu acho mais legal trabalhar com tudo no SI. Então, o que é que acontece? A gente sabe que 1 quilômetro por hora é o equivalente a 3.6 metros por segundo. Então, com isso, eu consigo converter todo o eixo das velocidades que está em quilômetros por hora para metros por segundo. Em especial, esses platôs, que são os pontos que mais interessam para a gente. Então, 45 quilômetros por hora vai ser 12.5 metros por segundo, e 75 quilômetros por hora é aproximadamente 20.8 metros por segundo. E como 1 minuto é igual a 60 segundos, a gente consegue passar o eixo do tempo todo para segundos sem muitos problemas. Então, eu redesenhei esse gráfico, agora todo em unidades do SI, para poder ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, agora ele já está todo convertido para metro por segundo e o eixo do tempo em segundos. Então, vamos lá. O que é que eu sei? Olhando para esse gráfico, o que é que eu sei que pode me ajudar a obter informações sobre aceleração e velocidade? Eu sei a expressão da aceleração média entre dois intervalos de tempo, certo? Ela é a diferença das velocidades nesses intervalos de tempo dividido pela diferença de tempo transcorrido nesse intervalo de tempo. Então, vamos lá. Para esse primeiro instante aqui, entre 0 e 30 segundos, aplicação direta da fórmula, né? A gente já obtém de cara aqui o valor da aceleração média nesse instante de tempo. Vamos repetindo esse processo para cada um dos intervalos de interesse para a gente. Agora, entre 30 e 120 segundos, né? Repara que aqui, a velocidade em 30 segundos é a mesma velocidade que em 120 segundos. Então, nesse percurso, a gente teve aceleração zero. A gente teve um movimento que não foi acelerado. E agora, entre 120 e 150 segundos, né? Aqui acontece uma coisa um pouco diferente. A gente começa o movimento com uma velocidade alta, né? No nosso tempo inicial, a gente tem uma velocidade diferente de zero. E no nosso instante final de análise, a velocidade do móvel é zero. O que que poderia causar isso, né? O que que faria o cara que está andando já com uma certa velocidade parar? É uma aceleração contrária ao sentido da velocidade, que atuou como uma espécie de freio para esse automóvel, né? Desacelerou ele. E nesse intervalo aqui, entre 150 e 180 segundos, repara que nesse instante, né? A velocidade no instante inicial e a velocidade no instante final é a mesma. É a mesma velocidade. Em ambos os casos é nula. O carro está parado. A gente não teve o movimento do carro. O carro está parado com a velocidade zero. Agora a gente tem uma subida, né? Bem grande. De novo, aplicação direta da expressão para a velocidade média. A gente consegue achar a aceleração para a média, para esse intervalo de tempo, né? Fazendo a mesma coisa para entre 210 segundos e 270 segundos, né? A gente acha novamente a aceleração zero. Quer dizer que nesse intervalo o carro se move com velocidade constante. E, por fim, né? Nesse último intervalo de tempo, a gente tem novamente um processo de desaceleração do automóvel, ou seja, uma aceleração contrária ao sentido da velocidade. Com isso, eu consigo montar essa tabelinha, né? De aceleração em função dos intervalos de tempo, né? Para cada intervalo de tempo, eu tenho a aceleração média correspondente. E, com isso, a gente pode começar a traçar o nosso gráfico de aceleração, né? Intervalo para intervalo. Então, vamos pegar aqui esse primeiro intervalo, né? Entre zero e 30 segundos. A nossa aceleração é uma constante, né? A aceleração constante. Então, é uma retinha paralela ao eixo do tempo que tem o valor de 0,417 metros por segundo ao quadrado. Já no próximo intervalo de tempo, que está entre 30 e 120 segundos, a nossa aceleração é zero. Então, o gráfico cai e fica no zero. Para um instante de tempo subsequente, a gente passa a ter uma aceleração negativa. O gráfico passa a assumir um valor negativo, né? E, posteriormente, novamente, ele volta a ser zero. Para o próximo intervalo de tempo, o carro começa a acelerar e agora ele tem uma aceleração maior do que ele tinha anteriormente, né? No começo do movimento. Então, novamente, a velocidade, a aceleração vai ser representada por uma reta paralela ao eixo t, porque ela é constante neste intervalo. Ela volta a ser zero. e depois fica negativa novamente. Acabou. Está feito o gráfico da aceleração em função do tempo. É isso que vocês teriam que fazer, né? Se essa questão que é isso na prova, é gerar esse gráfico. Mas, poxa, Luiz, caramba, e agora? Como é que eu vou calcular a posição do automóvel em função do tempo com aquele gráfico? Então, vamos lá. Vamos partir novamente do gráfico de posição em função do tempo e vamos lembrar do fato que a área embaixo da curva desse gráfico de velocidade em função do tempo vai dar para a gente a distância que ele percorreu nesse intervalo de tempo, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse primeiro intervalo entre 0 e 30 segundos. Vai ser um triângulo essa área, né? Se a gente calcula a área desse cara, repara, esse intervalo aqui embaixo, que representaria um dos lados do triângulo, ele tem unidade de segundos, né? Seria um equivalente a 30 segundos, né? 0, 30, 0 e 30, 30 segundos. E esse carinha tem unidade de metros por segundo. Então, se eu multiplico alguém que está em metros por segundo por alguém que tem unidade de segundos, a unidade vai ser metro. Então, aqui a gente sabe que entre 0 e 30 segundos o nosso móvel se deslocou 187,5 metros. Fazendo o mesmo para o próximo intervalo de tempo, né? A gente vai ter que entre 30 segundos e 120 segundos o nosso móvel se moveu 1.125 metros. Agora, tudo que a gente tem que fazer é calcular a área desse retângulo aqui. E para o próximo intervalo? Bom, o próximo intervalo ele vai se mover de novo 187 metros. Tem um sinal de menos aqui que entrou sem querer, mas ele não deveria estar aqui. Eu troquei a ordem dessas... Na hora de escrever a base do triângulo eu troquei a ordem aqui. Então, isso aqui é mais. Esse carinha aqui é mais. Deixa eu botar um escrevedor aqui para corrigir isso. Porque isso aqui era para ser mais. Era para esse cara estar aqui e esse cara estar aqui. Eu que troquei as bolas na hora de montar essa equação aqui eu acabei me embadanando. Bom, bem. E para o próximo intervalo em questão, né? Seria esse intervalo aqui. repara que nesse intervalo entre 150 e 180 segundos a gente não tem área nenhuma, né? A velocidade do cara é zero então ele não se moveu. Então, nesse intervalo o deslocamento dele é nulo. Bom, no próximo intervalo de tempo a gente vai ter essa área aqui, esse triângulo grandão, né? A gente descobre que ele percorreu nesse intervalo de tempo 312 metros. O próximo intervalo, né? Ele percorreu 1.248 metros agora e por fim ele percorre novamente 312 metros. Porque repara que a mesma distância se a aceleração é igual, né? Aqui e aqui dos dois lados só está mudando que uma ela está atondo no sentido do movimento no sentido positivo do eixo X e aqui ela está atuando no sentido negativo do eixo X então o mesmo tempo que ele demora para ir de 0 até 21 metros por segundo vai ser o mesmo tempo que ele vai demorar para ir de 21 metros por segundo a 0 e a mesma distância que ele percorreu para ir de 0 até 21 metros por segundo vai ser a distância que ele vai percorrer para ir de 21 metros por segundo a 0. Tem essa questão de simetria. Então, novamente o que a gente pode fazer agora com esses dados, né? A gente pode construir uma tabelinha que nos diz o intervalo de tempo a aceleração o deslocamento nesse intervalo de tempo e o deslocamento total porque repara cada uma cada um desses deslocamentos aqui desses deslocamentos é nesse intervalo então se no intervalo de 30 a 120 segundos ele andou 1.125 metros se eu pego tudo que ele andou que é de 0 a 120 segundos ele vai ter andado na realidade 1.312 metros né? Então tem essa nuance aqui que vocês tem que se atentar que o o deslocamento de um intervalo posterior de tempo ele tem sempre que ser somado com o deslocamento do intervalo anterior para você saber qual a distância total percorrida então vamos pensar aqui um pouquinho agora poxa caramba né eu não sei nada sobre esse movimento eu não sei qual é a expressão que descreve a velocidade desse automóvel em função do tempo eu não posso integrar uma equação para chegar numa equação analítica para isso como que eu vou saber o que que eu tenho que fazer para chegar a minha expressão de posição em função do tempo primeira coisa que a gente tem que saber é o intervalo né a gente sabe que entre 0 e 30 segundos ou seja daqui até aqui ele percorreu uma distância de 187 metros então ele subiu por exemplo para cá né nesse intervalo ele se deslocou do 0 até aqui mas como é que é a curva que liga o 0 a esse ponto é uma linha reta é uma parábola de cabeça para baixo é um seno maluco é uma circunferência esquisita que vem para cá para baixo e liga na verdade não né o que que a gente pode fazer para matar essa questão repara que aqui ele está dizendo que ele tem uma aceleração positiva lembra que eu havia dito no encontro passado que a aceleração ela vai dizer para a gente a forma como a velocidade muda no nosso movimento isso aqui está dizendo que para cada instante de tempo né para cada segundo que passa para cada milésimo de segundo que passa a velocidade é um pouquinho maior do que ela era anteriormente e lembra também que eu tinha dito que a velocidade é a velocidade instantânea ela é a reta tangente ao ponto que você está analisando na sua curva de posição então nesse intervalo entre 0 e 1 a gente tem uma curva em que a reta tangente ela está aumentando de inclinação então ela está ficando cada vez mais inclinada então a gente precisa ligar esses dois pontos né se você estiver fazendo esse gráfico de forma qualitativa com uma curva que é para a gente essa característica né de que para cada ponto que eu pegar o ponto posterior vai ter uma reta tangente mais inclinada então seria algo mais ou menos assim repara que se eu pego repara que se eu pego a reta tangente a esse ponto a esse ponto a esse ponto aqui a esse ponto aqui ela está cada vez ficando mais perpendicular ao eixo x ela está inclinando cada vez mais certo e para esse próximo intervalo de tempo entre 30 e 120 segundos eu sei que ela parte daqui né em 30 segundos ela vem para cá nesse intervalo de tempo 120 segundos e que ela percorre uma distância de 1125 metros então aqui no gráfico posição o que eu tenho que marcar 1125 não porque ela não está saindo do zero da posição zero ela já está partindo dessa posição aqui 187 metros por isso eu coloquei esse delta x total porque eu sei que o movimento que vai entre 30 e 120 segundos ele vai sair de 187 e vai chegar em 1312 aí sei lá vem para cá para cima né e como é que eu sei qual é a curva que liga esses dois pontos de novo vamos usar a aceleração para indicar para a gente como é que é que vai ser esse cara a aceleração é zero se a aceleração é zero isso é que indica um movimento retilíneo uniforme ou seja o móvel vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais qual é a curva que caracteriza um movimento retilíneo uniforme uma reta então esses dois pontos vão ser ligados por uma reta e agora esse próximo deslocamento vai ser bem parecido com o que eu fiz para o primeiro deslocamento entre 0 e 30 segundos só que agora a aceleração é negativa o que isso quer dizer que para cada instante de tempo posterior ao instante que eu estou a minha reta tangente ela tem que ter uma inclinação menor então ela vai estar cada vez tendendo a ficar horizontal então bom como é que pode ser uma curva que faz isso uma curva assim repara que para qualquer pontinho que eu pegar aqui o próximo vai estar cada vez mais deitadinho tendendo cada vez mais a ficar horizontal então essa é uma curva que satisfaz as condições para esse tipo de movimento novamente entre esse instante eu não tenho movimento meu móvel está parado então ele tem um deslocamento zero uma aceleração zero e ele se mantém na posição onde ele estava então como é que eu representaria isso no meu gráfico de posição por tempo seria uma linha reta paralela ao eixo ao eixo x paralela ao tempo de modo que a minha posição não muda repara a mesma posição que eu tinha em 154 segundos é a mesma posição que eu tenho ainda em 180 segundos meu móvel ficou parado para esse próximo intervalo de tempo a ideia vai ser exatamente igual a que eu fiz para o intervalo de tempo inicial entre 0 e 30 segundos a gente vai ter uma curva cujo o coeficiente angular está aumentando a reta a inclinação dessa curva ela está aumentando com o passar do tempo por conta do aumento da velocidade com o passar do tempo teria uma curva bem similar a essa daqui né e novamente aceleração 0 a gente teria uma reta unindo esses dois pontos do aumento e por fim a gente teria novamente uma curva com um coeficiente angular que decresce passar para o coeficiente angular com reta tangente que vai decrescendo né a reta tangente que vai variando de forma a diminuir com o passar do tempo então a cara final desse gráfico de posição em função do tempo seria essa daqui se a gente voltar agora lá no gráfico de no começo o gráfico de velocidade né e a gente olhar bem a gente consegue reparar que a equação dessa reta aqui seria uma equação da reta do tipo ax mais b no caso at né mais b essa aqui seria uma constante aqui eu teria uma outra reta menos at mais b aqui eu teria zero aqui eu teria uma outra reta do tipo at mais b aqui eu teria uma outra constante aqui eu teria uma outra reta menos at mais b no caso menos eu disse menos porque está para baixo mas seria a gente teria que determinar isso depois que são os coeficientes se eu sei cálculo né se eu sei resolver integral eu posso escrever né eu consigo descobrir sem muita dor de cabeça quem são as equações que regem essas retas aqui eu posso integrar e se eu plotar o gráfico que eu vou obter integrando essas equações eu chegaria nessa mesma curva né uma curva muito não necessariamente essa mesma mas uma curva muito parecida a essa o comportamento teria que ser esse então mesmo que você não saiba exatamente qual é a equação que rege esse tipo de movimento pensando né analisando a aceleração analisando o deslocamento total e o deslocamento do corpo e os intervalos de tempo a gente consegue traçar uma curva que descreve qualitativamente muito bem o que está acontecendo né mesmo não sabendo exatamente aqui no meio tendo alguma algum erro alguma imprecisão né mas a gente consegue descrever de uma forma bem legal quem é essa curva de posição o problema também pede para a gente calcular duas outras coisas que seria a aceleração média entre zero e um minuto e entre dois minutos e três minutos depois que a gente converteu essa esse gráfico para o SI fica fácil é só aplicar direto a fórmula né a gente vai ter que a aceleração média entre zero e um minuto vai ser igual a diferença de velocidades né nesse intervalo de tempo sobre o intervalo de tempo que vai dar 0.285 segundos poderia arredondar para 0.21 e entre um minuto e entre dois minutos e três minutos né seria daqui aqui a gente teria que a aceleração ela é a gente começa com uma velocidade positiva e ela zera então a gente teria uma aceleração média negativa né simétrica a mesma aceleração média já que a gente adquiriu a mesma velocidade na ida e saiu do zero e chegou até 12.5 metros por segundo depois a gente saiu de 12.5 e foi para zero no no mesmo intervalo né então a gente teria essa questão de simetria aqui de novo e com isso a gente resolve a questão né agora eu quero saber se vocês têm dúvida alguma dúvida aí eu vou parar o compartilhamento aqui para eu poder ver o chat porque vocês não gostam muito de falar e aí galera alguém tem alguma coisa para perguntar se ninguém tiver eu já libero vocês aí quarta-feira eu vou fazer um outro exercício do Moisés para vocês só que agora integrando né a expressão eu vou ter uma aceleração que varia com o tempo se eu tiver algum outro exemplo pronto aqui agora você quer dizer Yasmin ou tipo para outro dia hum tá 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 deixa eu ver se eu consigo catar algum aqui se vocês tiverem alguma alguma questão de gráfico também dessas pode mandar que eu tento eu abro o paint aqui e tento fazer na mão deixa eu ver se eu acho aqui a gente pode inventar um também sabia ó Samara esses exercícios esse exercício aqui que eu peguei ele tá no capítulo 2 do Moisés ele é o exercício número 5 do capítulo 2 aqui tem na verdade no capítulo 2 tem um exercício só de gráfico igual a esse né tem um outro também com aceleração que varia no tempo tem um outro exercício lá na frente mas é tipo considera como um desafio porque aí claramente você tem que fazer integral para poder resolver esses exercícios mais avançados do capítulo deixa eu ver se eu consigo achar algum vamos inventar se a gente não acha a gente inventa vou botar para apresentar aqui vou abrir o paint e a gente brinca vamos lá vamos imaginar agora que a gente tem vou imaginar agora que a gente tem um gráfico que seria algo mais ou menos assim com outra cor desse bicho né a gente teria um gráfico de aceleração em função do tempo tem essa cara aqui aqui é um metro por segundo aqui é dois metros por segundo e aqui embaixo é menos três metros por segundo sei lá aventei aqui qualquer coisa só para a gente poder brincar de fazer a conta agora eu vou fazer o trabalho contrário eu vou ter como dado esse gráfico aqui né essa curva louca e vou querer descobrir como é que é a velocidade desse cara então vamos lá e o intervalo de tempo aqui é tudo um segundo aqui é um dois três quatro cinco segundos né então tem esse intervalinho aqui de ter esse intervalinho aqui é tempo né segundos e aqui seria a aceleração tá em metro por segundo ao quadrado então como que eu vou descobrir a velocidade a partir desse gráfico vamos calcular as áreas embaixo dessas curvas então vamos calcular essa áreazinha aqui eu preciso dar alguma informação adicional aqui né eu vou dizer que ele saiu do repouso então vou dizer que v de zero vai ser igual a zero tá então vamos lá entre então a velocidade adquirida né entre zero e um vai ser igual a base desse esse objeto que é um vezes altura então ele andou ele ganhou um metro por segundo no segundo intervalo de tempo então a velocidade adquirida entre zero e dois o que acontece aqui eu não tenho aceleração nenhuma então ele não ganha velocidade nenhuma ele vai permanecer com a mesma velocidade que ele tinha no final do instante um porque repara isso aqui é uma linha que está passando por cima do zero então a aceleração aqui é zero então a velocidade adquirida aqui é zero porque a área embaixo dessa curva é zero então v02 é zero nesse próximo instante de tempo nesse próximo espaço de tempo aqui eu já consigo calcular né a área embaixo desse bicho vai ser o que um segundo da base dois metros por segundo ao quadrado da altura então a velocidade adquirida no intervalo entre o intervalo terceiro intervalo de tempo vai ser de quanto dois metros por segundo dois metros por segundo nesse intervalo aqui o quarto intervalo de tempo esse quarto intervalo de tempo nesse quarto intervalo de tempo a gente vai ter novamente a velocidade adquirida vai ser zero porque repara bem aqui novamente a gente não tem gráfico não tem curva então a velocidade adquirida aqui vai ser zero e para esse último intervalo aqui a gente tem uma área abaixo do gráfico abaixo da linha que definiu zero da aceleração o que isso aqui quer dizer que essa aceleração foi negativa então a gente está perdendo velocidade então eu vou dizer que aqui a aceleração vai ser negativa então a gente vai ter uma vai ser um vezes três menos três metros por segundo tá bom então aqui ele perdeu três metros por segundo né eu não queria ter que me livrar disso daqui o que eu vou fazer vai ser obrigada a fazer isso aqui não queria fazer isso deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui não vai dar certo não fui muito inteligente nisso daqui não tá vamos vamos ver se eu consigo fazer um negócio aqui se você vai abrir dois desse dá consegui pronto e aí dá pra isso foi meio não planejado agora eu vou fazer uma folhona infinita pra gente poder brincar bastante tá tá bom então vamos começar a traçar agora aqui né nossa curva de velocidade como que seria a cara dela tem aqui o eixo x eixo x aqui eu tenho velocidade e aqui eu tenho o tempo nesse primeiro intervalo de tempo ele saiu do zero ele foi ganhando velocidade até que ele chegou a um metro por segundo eu vou dizer que é aqui então seria algo assim no próximo intervalo entre um e dois segundos a velocidade que ele ganhou foi zero ele não tinha aceleração então entre um e dois segundos velocidade zero quer dizer ganho de velocidade zero né então aqui ele permaneceu com a mesma velocidade que ele tinha entre dois e três segundos ele ganhou velocidade novamente ele ganhou quanto que foi? dois metros por segundo então vamos lá então aqui ele já tinha um metro por segundo né de velocidade então a velocidade ele vai aumentar mais um bocadinho e vai vir pra cá então a velocidade dois metros por segundo entre o instante três e quatro nenhum ganho de velocidade então ele vai permanecer aqui com velocidade constante e entre três e quatro segundos entre quatro e cinco segundos nesse último intervalo de tempo ele começa a desacelerar ele começa a sofrer uma aceleração contrária e nesse intervalo a velocidade dele muda de uma quantidade de menos três pra menor então ele tava aqui com uma velocidade de três com menos três ele vai pra zero então a curva de velocidade em função do tempo seria algo com essa cara aqui aqui é um aqui é três e agora pra poder calcular a posição desse carinha o que eu vou fazer? eu vou calcular as áreas embaixo dessas curvas aqui aqui eu tenho um triângulo de base um eu não entendi muito esse último não esse último aqui que ele diminui? tá ó repara que aqui eu tô sempre somando as áreas pra poder achar a velocidade final né nesse primeiro quadradinho ele tem uma área um né que é uma base um altura um certo? então ele ganhou durante esse intervalo de tempo um metro por segundo ele tava ele sai do zero né ele sai daqui do zero e no final a velocidade dele vai ser a velocidade inicial que era zero mais essa quantidade aqui que ele ganhou ele saiu do zero chegou aqui em um show no segundo intervalo de tempo ele tava aqui com aceleração nenhuma né então aqui ele não ganhou velocidade nenhuma né ele parou de acelerar ele continuou com a velocidade que ele tava como que eu vou trazer isso pro gráfico de posição? a velocidade dele que era um metro por segundo continuou sendo um metro por segundo não mudou retinha nesse próximo intervalo de novo ele acelerou né então ele ganhou uma certa quantidade de velocidade que quantidade de velocidade é essa que ele ganhou? ele ganhou a área dessa curva que é dois metros por segundo é uma base um uma altura dois ele ganhou essa quantidade aqui de velocidade nesse intervalo de tempo como que eu vou traduzir isso pra esse gráfico daqui eu vou pegar a velocidade que ele já tinha que era um metro por segundo e vou somar com a velocidade que ele ganhou que era dois metros por segundo então ele veio pra cá pra três metros por segundo e agora eu preciso unir essas duas linhas como eu tenho a ação de aceleração vai ser uma subidinha sacou? pro próximo intervalo de novo a gente não tem ação de aceleração a aceleração é zero então eu não ganho velocidade minha velocidade vai permanecer a que era antes desse intervalo então a velocidade em quatro vai ser a mesma velocidade que em três uma reta agora a gente chega no ponto em questão o ponto da sua dúvida essa aceleração tá negativa ela tá pra baixo da da curva que eu defini como sendo o zero da aceleração então é como se eu estivesse perdendo velocidade ao invés de ganhar velocidade todas as áreas que eu calcular que estiverem acima do zero são quantidades positivas que eu vou acrescentando então se eu tenho uma área de uma curva de velocidade que tá acima do zero eu tô ganhando posição se a minha curva de velocidade tá pra baixo do zero eu tô perdendo posição com a aceleração a mesma coisa como essa curva aqui tá abaixo do meu zero na verdade eu tô perdendo velocidade então eu calculo a área desse objeto né ele vai ter uma área 3 né que ele tem uma altura 3 aqui e uma base 1 então ele vai ter uma área 3 só que eu interpreto isso como perder 3 de velocidade como se isso fosse uma área negativa por isso que ele sai dessa velocidade que ele tem aqui e vai pro zero porque ele sofreu uma aceleração tal que ele perdeu 3 de velocidade se essa curva aqui tivesse aqui pra cima por exemplo se fosse ao contrário se ela tivesse aqui com 3 pra cima o gráfico seria outro ele ganharia velocidade de novo e viria pra cá porque eu somaria essa velocidade que ele já tinha com essa velocidade nova que ele acabou de adquirir só que como o gráfico tá pra baixo do zero ao invés de somar eu tenho que subtrair porque eu tô perdendo velocidade sacou? Entendi é porque eu tinha me confundido ali no no início do gráfico mas entendi obrigada entendeu? show então vamos vamos pegar agora pra fazer a posição a área desse carinha aqui vai ser um de base um de altura vai dar um meio né base vezes altura dividido por dois um meio vamos pegar um meio aqui o que acontece aqui nesse intervalo? a gente tem de novo um uma velocidade que aumenta com o passar do tempo e o que que eu lembro lá de das equações né que a velocidade ela pode ser interpretada como a reta tangente a curva da posição então eu tenho que ter uma curva tal que por um instante de tempo a reta tangente tá assim pro próximo ela tem que tá assim pro próximo ela tem que ir inclinando cada vez mais até que ela fique praticamente na vertical certo então eu preciso unir esses dois pontos né que do zero até a distância que ele percorreu até o final com uma curva que tem essa característica então eu vou botar uma curva assim pra esse próximo intervalo de tempo a gente não tem ação da aceleração então o o carro tá se movendo com uma velocidade constante então como é que essa posição vai vai se comportar né ela vai crescer como uma reta né a área desse cara aqui é um por um mais um então ela vai vir pra dois só que ela vai vir como uma reta na forma de uma reta porque a gente não tem ação da aceleração pra esse próximo intervalo novamente a gente tem uma velocidade que cresce com o tempo se a velocidade cresce com o tempo como é que tem que ser a cara da nossa curva tem que ser alguma coisa assim porque a reta tangente tá aumentando de inclinação com o passar do tempo então né seria novamente uma curva com essa carinha aqui bem parecida com essa para o próximo intervalo lembrando que essas quantidades aqui que eu não tô colocando mas é porque era pra eu tô calculando a área embaixo dessas curvas é só pra gente não ficar tipo a base vezes a altura vezes o 2 área do triângulo área do quadrado né nesse caso aqui ó pra calcular a área a gente teria que calcular a área desse triângulo aqui em cima e somar com a área desse quadradinho aqui embaixo tá pra obter essa área aqui aqui nessa parte de novo a gente não tem aceleração se a gente não tem aceleração é uma retinha e por fim aqui a gente tem aceleração negativa a velocidade negativa se a velocidade tá diminuindo isso que eu falei da reta tangente deixa de ser verdade eu tenho que ter uma curva em que a reta tangente pra cada instante de tempo posterior esteja ficando cada vez mais inclinada teria que ter uma curva tivesse mais ou menos essa cara aqui seria o que a gente pode assim de forma prática pensar é se a aceleração é positiva no movimento a gente tem que ter uma curva com concavidade positiva concavidade virada pra cima se a aceleração é negativa a gente vai ter uma curva com concavidade pra baixo isso é uma coisa que a gente aprende em cálculo quando a gente tá fazendo esboço de gráfico eles comentam sobre isso sobre a questão da análise da derivada segunda com a concavidade das curvas porque a aceleração ela é a derivada segunda da posição então ela vai dizer a concavidade da curva se ela é positiva a gente vai ter uma concavidade pra cima se ela é negativa a gente tem a concavidade pra baixo e se ela é zero a gente não tem concavidade nenhuma a gente é uma reta show a gente tem a concavidade